Bom dia galera, bom dia, quem tá marcando presença da BR356 é ele aí ó, aí ó, aí o cara fazendo merda aqui, cara, você tá doido hein, cortando a faixa contínua, jogou dois carros pra abastamento, vencei a filmar na hora, na hora de quase um BO aí, rapaz, você tá doido. Vamos aí ó, 60 por hora, 9 horas da manhã, o cargueiro aí já carregadinho, enlonado, e vamos que vamos aí ó, o destino é Carangola, Carangola, jogar essa viagem pro chão, voltar a Itaperuna, aqui eu tô saindo da cidade de Talva, voltar a Itaperuna, carrega uma brita pra todos, e o Russo roda, tá, ele tá descansado, manda, manda descarregar em torno do Chiquinho, o Chiquinho falou assim, aliás, você tá meio sufrido, tá suado, o que que tá acontecendo com você? Rapaz, esse caminhão aqui, rapaz, ele é o mesmo tempo que ele te dá o trabalho, ele te dá energia, né, por quê? Você não precisa fazer sauna, aqui dentro que você já tem uma sauna, né, é, exercício, é embreagem, é alavanca de marcha, é virar volante pra um lado e pro outro, é, esse caminhão aqui, ele, ele te dá o trabalho e te dá saúde, né, é, desse jeito, é, desse jeito que funciona, é isso aí, galera, chegando em Carangola aí, daqui a pouco vai fazer mais vídeo aí, nós volto de novo, hein, valeu, valeu, tá aí o som aí, ó, carregadinho de tudo, É, galera, nós vamos subir no Boa da Mangueira aqui devagarzinho, hein, e vem uma carreta roxa ali, ó, com a certeza, ó, o moleque tá dominando o volante ali, galera, a mulherada tá tomando conta aí do, do pedaço agora, hein, você tá doido, hein, É, vem ela botando aí, ó, se for mulher, vem ela botando aí, aí, ó, Ó, chique demais, hein, Ferreira roxa, aí sim, É, vem outra aí, ó, É, o FDM pegou um segundo não aqui, galera, 25 sobe de terceira reduzida aqui, ó, Ah, o cara vai me filmar, E eu filmar ele ali, ó, É, coisa chique aí, ó, Os dois cargueiros já vai lá na frente, ó, Chique, hein, Olha lá, o amigo foi lá no meio da pista me filmar lá, E, coisa boa, gente, É isso aí, galera, Trazendo a felicidade da galera aí, ó, Aê, o geral, não tem pressão! E vai botando pra correr, vai subindo, ó, E não tem boca, não, hein, Vai vendo aí, cambada lá, ó, Esse homem não tem pressão, ó, O homem que acompanha o Volvo, Cê tá doido, moço! É morro da mangueira, Coisa bruta, hein, Olha lá, ó, Os FH vem subindo e não dá boca, não, ó, E é lá quem vai na frente, olha, Cê tá doido, hein, Aí eu dou valor, hein, E os FH tudo agarrado ali, ó, Uma coisa horrível, gente Você tá doido, hein É, galera, já tô aqui, já na pedreira Efetuando o carregamento, ó Sobre a direção do nosso amigo Thiago É isso aí, ó Já areia descarregada em Canangola Agora o carregamento de brita Brita granulada, hein Queria tá mandando um abraço pro meu amigo Preto É, ele Ele é um dos motores aí da Da empresa aí, ó Aí ele aqui, rapaz Um abraço pra você, Preto Um tempo atrás você falou comigo Rapaz, você não manda abraço pra mim Hoje eu mandei um abraço pessoalmente E ainda vai sair no vídeo ainda Aí sim, ó o carregueiro dele aí, ó Aí tem pressão, hein Ei, rapaz Esses conjuntinhos são muito chique A firma tem quantos carros dele, seu Preto? Quatorze Quatorze? Rapaz, chique, hein É, se eu ganhar na Mega Sena Eu vou comprar um Um outro Alfa Valeu, Preto Tamo junto É, galera Cheguei no destino agora, hein Parado aqui Esperando o nosso amigo Francisco Gouveia O Jovanão aí, ó Parei no marreco ali na mão dele, ó Ó, ó lá Esperando o nosso amigo aí Nosso futuro vereador de Tomas aí, ó Vim aqui abrir a porteira eletrônica Eu fiquei com medo de encostar nela aqui Disparar alarme aí Aí eu falei, se tem melhor o rapazinho aqui O Chiquinho vim cá e Abrir aqui a porteira eletrônica Pra evitar de dar ruim aí Beleza? E nós vamos jogar já Um cadinho de brita granulada pro chão aí Chegar ali pra ver ali, ó Olha lá, ó O cargueiro tá com Uma britinha granulada em cima aí, ó Deixa eu descer aqui Esqueci que o caminhão tem uma Um xerenão de LED aqui atrás, velho Acender ele ali, quer ver? Você tem um xerenão de LED ali, ó Olha lá Aí, ó Aí sim, agora ficou top, ó E aí, Jovanão Fala pra nós Tem alguma coisa pra declarar e não, né? Não Só jogar o material pro chão aí Pra nós ir embora Valeu Aí, ó O são aí na segunda viagem de hoje aí O bicho é bruto, hein